Daqui a pouco, às 7h, partindo daqui para a Largada, 25km, Rio do Rato, Médio. Hoje é sábado, 25km, amanhã é domingo, 42km. Aê, gigante, boa hora! Esse aqui já fez 12 meses essa cena. E hoje, 5h42 amanhã. 5h42 amanhã, com a nossa fera aqui, ó. Mostro, é isso aí. Salva a rua, levanta um bom dia aí! Bom dia, galera! Ó, quando tá calor, a gente joga água na cabeça. Então, não reclamo da chuva, porque isso é muito bom. Bora lá? Com capricho! Aê! Tirar os nossos amigos do Rio Grande do Sul, que já vai sofrendo com as inundações, com as perdas, com a dor. E que não é uma dor de uma câimbra subindo uma serra. É uma dor de perda. É uma dor que dói, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Nesse momento, vocês estão prontos para sofrer de dor, mas de alegria. Porque vocês treinaram para isso. E vocês são fortes, corajosos. E a energia de vocês é capaz de transformar muita coisa nesse mundo. Façamos, nesse momento, a nossa oração mais forte. Pedindo a proteção, a bênção. E que todos aqueles que, nesse momento, estão precisando de um colo, de um abrigo, sinta esse calor, essa emoção, essa força que o Rio Grande do Sul precisa. Deus abençoe a todos vocês. Uma belíssima prova. o Calhoun Space. Aleíaí. Partiu galera. 25 quilômetros, Rio do Mato Merton, serra acima, essa temperatura maravilhosa por aqui, com essa galera fantástica, olha aí. Bora! Seis quilômetros de prova por aqui, sob controle, uma leve garoa lá em cima da Índia Vista, a serra, né? Aqui nós estamos passando no distrito de Guatá. Por enquanto, uma prova com subidas e descidas normais. Numa prova dessa, onde tem chuva, é fundamental você passar anti-atrito debaixo dos braços, entre as pernas, porque a chuva tira a oleosidade do corpo, né? Especialmente que eu vou correr amanhã novamente. Agora sim, um marco importante, muito próximo de nove quilômetros, começa as subidas até o fim, de forma inclusive exponencial. Vai só aumentando aqui a inclinação. Fazer com um capricho aqui, dosando, porque amanhã tem mais. Aqui é a largada dos 12 quilômetros, importante ponto de corte, inclusive. Aqui tem toda uma estrutura preparada. Bora! Vamos, parabéns! Olha só aqui. Banquete nós temos aqui. Um coquinha, banana. Vamos repor os eletrólitos hoje! Olha isso aqui. Capricho, hein, Saulo? Batatinha! Ok, Nath, aí? Um, dois, três! Fernandinha! Treze quilômetros de prova. Nessa prova nós temos hidratação a cada três quilômetros, mas ainda tem atletas que jogam o lixo no chão. É fundamental que você carregue o seu lixo com você e jogue no próximo PC. Isso serve para todas as provas. Encarar essa serra é uma demonstração de força, de consistência, de capacidade de se superar. Na verdade, a vida não nos impõe limites. Ela nos coloca os obstáculos. Quem define os limites somos nós mesmos. Nós é que vamos nos provar se nós somos capazes de suportar o processo ou não. Então, eu digo sempre que eu não sou talentoso. Eu sou esforçado e faço sempre aí o meu melhor. Tem uma camisa minha que diz assim, o treino é a prova, a prova é o espetáculo. Hoje é o dia do meu espetáculo. O que eu tinha que provar foi durante os treinos, suportando aí o processo. Bora lá, olha esse visual. Dezoito quilômetros de prova, ainda é sem caminhar, passando aqui pela Santa. E a coisa vai ficando cada vez mais difícil. A inclinação vai só aumentando e vamos ficando longe do nível do mar. Eu te convido a encarar esse desafio. Porque quando você faz 21 quilômetros em plano, você fica muito ofegante. Isso compromete que chegue oxigênio nas suas células musculares. E uma prova dessa, daqui a pouco eu vou começar a caminhar. A respiração se equilibra. E aí eu consigo fazer com que chegue mais nutriente nas células musculares. Eu acabo ganhando força. Ou seja, perdemos velocidade, ganhamos força. Então desafie-se. Eu tenho certeza que você vai sair daqui um corredor e um atleta melhor. É o Nuno é, Gabriel? É isso aí. Bora, galera, bora. Sala suas belas palavras. Capricho, né? Capricho, cara. Não fazer o seu melhor é sacrificar um dom que Deus te deu. No quilômetro 18, quando foram me servir água, tive o privilégio de ser atendido pelo Bernardo, meu filho, que está trabalhando de staff na prova. Começou a correr conosco aqui na Bora Assessoria. E aí, com certeza, será mais um grande corredor para inspirar vocês. Bora lá, galera. Pouco mais de 21 quilômetros. Também começa a parte mais inclinada, né? Olha só o visual. Olha a estrada aqui embaixo, onde eu passei há pouco. É isso aqui. Aqui é a galera que está subindo dos 12 quilômetros. Acabou fundindo aqui com o pessoal dos 21 e 5. Quando a gente está subindo, é muito natural que a gente corra mais com a ponta do pé. Mas como aqui a subida é muito longa, você tem que considerar tocar o calcanhar ao chão para poder distensionar a panturrilha. Senão você acaba tendo uma contração muscular. 23, galera. Olha esse visual. Olha lá a estrada que ficou para trás. Maravilha, né? Ainda tem muita elevação, olha lá. Até chegar lá tem muito zigue-zague ainda. Quase 24 quilômetros, galera. Terminamos aqui as subidas. Agora só o plano e partiu para a conquista de hoje. Porque amanhã tem mais. Agora é só o plano, galera. É isso aí. Agora é só o plano, galera. Chegar aqui. O dia de casa é comprido de hoje. Amanhã tem mais 42. Personalização da medalha de forma gratuita para os atletas. Saulo Arruda está com a gente. Saulo Arruda chegando junto com a gente. A Sonilda é muito feliz. E Saulo Arruda desabrista, porque essa prova é fantástica. Quem corre 21 no assalto faz isso. Porque aqui você vai dar uma caminhada, descansar. Estamos todos capazes de muito capricho. Capricho Saulo Arruda. Saulo Arruda amanhã cai para os 42. É isso aí, amanhã temos mais. Aqui, galera. Ganhamos o papel laminado para proteger do frio, uma toalha. Olha aí quanta coisa a gente tem aqui. Olha só. Bela estrutura aqui para recepcionar os atletas. Por aqui hoje já rolou os 25 quilômetros. Vim aqui de novo tirar foto com a galera. Lá o pessoal que está pegando o restante dos kits dos 42 quilômetros. Esse painel aqui é muito bacana. Ele deu o nome de todos os atletas. Eu estou exatamente aqui. Fica sendo uma bela festa. Largada amanhã vai ser bem aqui do lado. Um paredão que é fantástico. Vou mostrar para vocês. A corrida é hoje. A corrida é hoje. A corrida é hoje. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Vai sim, vai. Eu acredito em você. Não, não. Eu vou desistir. Vou desistir. Você treinou para isso. Tá, eu vou tentar. Tá, eu vou tentar. Tentar não. Você vai conseguir. De tempos em tempos, os protetores da serra são convocados pelos espíritos guerreiros para renascer. Para vencer os mistérios que elas podem. Eles despertam para ir além. Eles vencem os obstáculos do caminho com força, coragem e poder. De onde eles vêm, trazem consigo tudo o que é preciso para fazer acontecer. Eles realizam o que há de mais divino. Por onde passam, deixam suas marcas e transformam tudo para melhor. Os passos, o suor, o medo, a confiança. A lágrima e o sorriso sigam nem a fauna, a flora e a história. Cada um faz parte do todo. E todo faz parte de cada um. Eles se pertencem. Eles têm a missão de proteger os mistérios por trás da serra. Eles são os guardiões do Rio do Rastro Mar. O que é mais hum? E o� sous? Os passos, o sus? O que é mais tu? partiu galera, hoje são os 42 quilômetros, serra acima, pretendo ir até o 26 de forma moderada para chegar na serra realmente forte e alcançar aquele obstáculo, bora lá galera, caprichou primeiros 4 quilômetros, uma subida constante até aqui, agora temos o privilégio ainda até o quilômetro 9 uma tendência mais de descida, bora lá, o dia está bonito, promete até sol, prova perfeita, perfeita né, quase 9 quilômetros atravessamos aqui agora o rio, pegamos estrada de terra, agora eu sei também que até o quilômetro 19 é com subidas e descidas, uma tendência elevada, o importante também nesta prova é manter a moderação até o quilômetro 26, porque dali para frente a coisa fica feia né, e faça sempre a sua prova, não preocupe tanto em correr com o outro faça o seu desafio pessoal, assim a gente chega lá, de 13 quilômetros, aqui não sobe e desce, com uma tendência até maior de descida isso é positivo, aqui também é uma estrada de terra, bem batida, como se fosse um asfalto, até mais confortável tá bom? então você vai correr com o seu tênis normal de asfalto por aqui, que é muito bom, mesmo tendo chovido muito, a terra tá muito boa bora lá, aqui vem dois caminhões atrás de mim, bora Salo, bora, o outro caminhão ficou pra trás agora do 19 ao 22, é uma tendência mais forte de subida, é só uma degustação do que vem pela frente acabei de tomar agora o meu Ultra Action, que vai começar a fazer efeito daqui a pouco, e me ajudar a subir a serra o quilômetro 22 até o 26, uma tendência mais plana aí, pra ganhar um refresco, a hora de se recuperar físico e mentalmente porque a partir do 26 começa a serra, começa a subida, e ela é exponencial né, vai ficando cada vez mais íngreme logo aqui na frente o quilômetro 26, aqui começa uma nova prova, uma prova mental né, com subidas sem parar até o topo e ficando cada vez mais íngreme, aqui tem que saber dosar força, inteligência, paciência e gentileza consigo pra você chegar lá, importante PC galera, agora faltam 12 com sol escaldante, os 12 mais difíceis, mas são 12 bora lá, olha essa pedra aí ó, hein Mariana, fala Fernandinha, bora, bora Salo, parabéns hein, show, valeu, valeu agora eu tomar uma coquinha aqui, e partir novamente, Bernardo não tá aqui hoje né, um pouco mais de 34 agora o inimigo aqui é a distância, a subida, o calor, mas a força tá aqui, obrigado pai, por todas as oportunidades vamos lá, encarece o desafio, é que ele tem até música, olha aí que festa encantadora, fala filhão, abre a coca valeu galera, valeu, valeu, valeu galera, olha o pequeno aí ó, olha o saurinho aí galera, ó isso aí galera, cada PC é uma festa, pai obrigado, sou dependente do que o senhor me permite, gosto de fazer em comunhão com o senhor, junto contigo, também sou muito grato que você me mostre cada vez mais qual é o meu propósito, me ajude a treinar cada vez mais as minhas habilidades, eu quero te ver orgulhoso de mim, faltam 7 quilômetros pro fim da prova, é que inicia o desafio da santa, ou seja, você pode correr da forma que você quiser, mas daqui pra frente, você precisa ser o mais rápido que você pode, pra poder subir no pódio e conquistar aí o desafio da santa o topo da serra tá logo ali ó, só que até lá faltam 6 quilômetros de muita subida e muito zigue-zague né, digamos que a elevação maior da prova tá começando por agora, bora lá 41 quilômetros galera, acabaram as subidas, as pernas estão bem exaustas, vamos chegar lá e tornar então o guardião né, nessa serra maravilhosa eu não te convido pra vir aqui não, eu te convoco aqui é encantador, a equipe é fantástica e você vai sair daqui uma pessoa e um atleta melhor valeu valeu galera capricho valeu 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 salvo Arruda salvo Arruda vai fechando o seu desafio de guardião da santa fama saú marruda arruza arru住 resort